Abel, futebol é muito mais daquilo que vocês veem dentro das quatro linhas, muito mais. Vou te fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com o esquema tático também. Quem acha que sabe só o futebol, nada futebol sabe. Retranca a gente fala daqui um pouco, mas pegando o carona em algumas coisas que você já falou, e até porque isso vai elucidar a maneira que o Palmeiras vai jogar, vai um pouco do imaginário do brasileiro também com o jogo de bola, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você considera futebol uma arte? Você que é tão cobrado a respeito dessa coisa de jogar bonito, e você falou agora há pouco quando contava a história do Braga e do Paok, você falou, não vou fazer aquilo que não sinto. Verdade, para mim, atacar e defender é uma arte, saber defender é uma arte, saber atacar é uma arte. É, mas os jogadores têm que sentir. Eu quando era jogador, eu não gostava de defender também, correr atrás. Mas vocês viram o que é que aconteceu com o Paris Saint-Germain? Sim. Vocês viram o que é que aconteceu? E não fui eu, foram vocês que falaram, não fui eu. Virem o que é que aconteceu. Se todos não participarem no processo, agora estou a falar diretamente de futebol, mas já vos disse que futebol é mais daquilo que vocês veem nas quatro linhas. E o Paris Saint-Germain é um exemplo disso. É mais daquilo que vocês veem dentro das quatro linhas. O Paris Saint-Germain jogou contra o Mónaco, que deu três no Paris Saint-Germain e o Mónaco jogou com o Braga, onde eu cresci como treinador, há cinco anos atrás, que deu dois ou três. O Braga ganhou ao Mónaco e o Mónaco ganhou ao Paris Saint-Germain. Sim. Porquê? Não tenho os melhores jogadores? Eu tenho a certeza que o treinador lhes deu os 30% que é da responsabilidade do treinador. Agora 70% é da responsabilidade de quem joga. Eu tenho a certeza que o treinador lhes deu o treinador.